Cabo Verde acolhe a 2ª Conferência Interregional Pan-Africana DALF, evento que reúne ministros e reitores de oito países africanos. A secretária do Estado do Ensino Superior, Euridice Monteiro, que presidiu o ato, afirmou que o país precisa reforçar as competências linguísticas nas línguas inglesa e francesa, sublinhando também a necessidade de apostar na produção do conhecimento e de competências científicas. Cabo Verde é o primeiro país lusófono a acolher este tipo de evento, que segundo a secretária de Estado do Ensino Superior de Cabo Verde, Euridice Monteiro, ganha ainda mais importância, sobretudo na dimensão da diplomacia científica. Nós temos aqui oito países representados, quer os países de língua oficial portuguesa, como também os países anglófonos e francófonos. Portanto, a francofonia está com esta perspectiva de alargar também a rede académica a nível global. Então é muito importante para Cabo Verde, neste momento, melhorar a sua inserção nas redes globais de produção de conhecimento, nas redes académicas internacionais, e contribuir também para melhorar a mobilidade de profissionais, não apenas de académicos, de profissionais também, cabo-verdianos, e receber também. Cabo Verde quer ser cada vez mais um país de acolhimento de profissionais dos diferentes países do mundo. Então, este evento ajuda-nos nessa dimensão, não só da produção do conhecimento, da partilha do conhecimento, mas também da internacionalização do nosso país, das nossas universidades e do conhecimento produzido em Cabo Verde ou sobre Cabo Verde. Neste quesito, informou a inauguração de um centro de empregabilidade que vai ajudar os profissionais cabo-verdianos a procurarem oportunidades, não só no país. Através dessa plataforma, aceder a outros mercados, a mercados globais, mercados transnacionais, e a recebermos também, porque é sempre nesse duplo caminho, dupla partilha. Nós partilhamos e nós recebemos. Então, a recepção que nós também fazemos é através do acolhimento da mobilidade internacional, académicos internacionais que queiram exercer alguma atividade em Cabo Verde, que queiram participar em alguma dinâmica universitária de investigação. Então, tudo isto ajuda. E o mais importante neste momento é ver que nós somos sim um país lusófono, mas nós precisamos reforçar as competências linguísticas também. Portanto, o domínio do inglês, o domínio do francês, as competências que nós já temos em crioulo e em português serão fortalecidas com as línguas internacionais. Relativamente à inauguração do Centro de Empregabilidade, que aconteceu esta quarta-feira na Universidade Pública, para o reitor da referida instituição, o país sai a ganhar. A temática da empregabilidade, do empreendedorismo para estudantes e aprendentes, portanto, é algo que vai ao encontro daquilo que no país se está a trabalhar muito. Todos sabemos que o governo tem um apreço muito grande, um discurso e um trabalho feito muito grande no sentido de apoiar os jovens com a empregabilidade. Temos, desde já, a Secretaria de Estado para o fomento empresarial, temos a criação do Observatório do Mercado do Trabalho, temos também o IFP, que nós sabemos que são órgãos e instituições criadas para dar resposta a essa questão da empregabilidade dos jovens. No fim destes dois dias de conferência que acontecem na Universidade Pública, será assinado um acordo de cooperação que reforçará o compromisso dos intervenientes da Rede da África Científica e Plurilingue.